Motivo Cecília Meireles Eu canto, porque o instante existe E a minha vida está completa Não sou alegre, nem sou triste Sou poeta Irmão das coisas fugidias Não sinto gozo, nem tormento Atravesso noites e dias No vento Se desmorono ou se edifico Se permaneço ou me desfaço Não sei, não sei Não sei se fico ou passo Sei que canto E a canção é tudo Tem sangue eterno A asa ritmada E um dia sei que estarei mudo Mais nada Tive de Deus A anden E um dia A anden E o dia A anden A anden A anden Obrigado.